Olá pessoal, então nesse vídeo aqui nós vamos dar uma ampação sobre tudo que nós encontraremos nessa área interna da sala de transmissão. A começar com o patinho aqui no canto superior esquerdo. Se eu clicar no patinho, eu retorno para o painel, aquela tela branca com transmissão, próxima transmissão, broadcast, enfim. Aqui eu tenho o nome da sala que eu criei, aquela marquinha da água do StreamYard para quem está com a plataforma gratuita. Se eu tiver com a plataforma no módulo básico ou profissional, eu consigo retirar essa marquinha daqui. Tudo o que está nessa área preta está na transmissão. No momento agora eu não estou transmitindo, tampouco estou gravando, mas tudo o que está nessa tela preta é o que irá aparecer para o nosso espectador ou para, no momento que eu for gravar, é o que vai ser capturado pelo StreamYard. Logo abaixo eu tenho a área de layouts, onde eu vou definir qual é a forma de apresentação que eu quero para a minha transmissão ou para a minha gravação. Se eu quero que os dois apareçam em pé um do lado do outro, ou três, enfim. Se eu quero que fique todo mundo na horizontal. Se eu quero um formato de destaque, um maior e os outros menores. E depois layouts com compartilhamento de tela. Então aqui são layouts que a gente vai definir para o formato da nossa transmissão. Isso aqui é um perfil mais estético e também funcional no momento que eu preciso estabelecer hierarquias, estabelecer ordem, prioridades, enfim. Aqui é a minha câmera, é a minha miniatura. Então meu nome aqui, teste. Aqui se eu clicar em adicionar a transmissão, eu me coloco na transmissão. E no momento que eu estou na transmissão, as pessoas passarão a me ver. Porque essa tela aqui é justamente o que as pessoas estão vendo. Essa área, essa área, essa área daqui, nada disso vai aparecer para as pessoas. Apenas o que está nessa janelinha aqui, tá ok? Inclusive com esse nomezinho. Se eu clicar em remover, eu me retiro da tela e ele volta a revelar um fundo preto. Se eu clicar neste microfonezinho, eu vou silenciar a minha atuação na transmissão. Então se eu entrar e aqui estiver com o microfonezinho cortado, significa que eu estou com o som mudo e ninguém vai me escutar. Ao mesmo tempo que se eu clicar nessas três bolinhas que estão aqui na minha miniatura, eu consigo editar meu nome. Então de teste agora eu vou colocar teste 2. Então no momento que eu mandei salvar, ele já faz a edição aqui. Eu consigo também editar o avatar de áudio. O que é um avatar de áudio? No momento em que eu estou com a minha câmera aberta, o que aparece é a minha câmera para a transmissão. No momento que eu retiro a minha câmera, vou mandar parar a câmera, o que aparece é o avatar de áudio. Ele fica com esse espectro de som, mostrando que tem um áudio rolando, o que eu estou falando agora. Porém, eu não tenho nenhuma imagem aqui. Então o Extreme Art me permite fazer o upload, me permite fazer a edição. Então eu coloco, clico nesse maizinho, eu coloco uma imagem minha aqui, para que então não fique com esse fundo sem nenhuma imagem. Então eu tenho essa possibilidade aqui dentro do Extreme Art. E eu posso também parar o microfone e a câmera. Então eu posso parar os dois. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui. Clicar no microfone e clicar na câmera. Pronto. Essa área aqui de baixo é uma área de configurações. Então eu tenho ativação e desativação do som. Eu tenho ativação e desativação da minha câmera. Eu tenho as configurações, as mesmas que a gente viu ao entrar na sala. Então, geral, ou melhor, então câmera, áudio, fundo verde. Mas aqui dentro da sala, nós temos mais duas configurações. A configuração geral e a configuração de convidados. Quando eu entro aqui em geral, ele me permite definir qual é a resolução sem Full HD e sem HD. Se eu tentar colocar Full HD aqui nesse perfil, que é um perfil gratuito, ele vai me dizer que só quem tem um perfil profissional é que pode fazer uma resolução em 1080. Então, a resolução dos planos gratuitos e do plano básico é de 720p. Ele me permite deslocar os vídeos para cima para evitar que comentários e banners os cubram. No momento que eu inseri um comentário ou um banner na tela, a imagem dos participantes sobe para que não haja uma sobreposição do banner e dos comentários sobre as câmeras. Ele permite que eu oculte os avatares de áudio. Então, no momento que alguém retirar a sua câmera, fechar a sua câmera, ou então a câmera de alguém parar de funcionar, essa pessoa some da tela. Ela não deixa de estar na transmissão, porque o som dela vai continuar saindo, mas ela não aparece mais na tela. E permite que eu adicione automaticamente telas e vídeos compartilhados na transmissão. Essa aqui é uma opção que, no momento em que eu faço um compartilhamento de tela, automaticamente esse compartilhamento vai para todo mundo que está assistindo, ou se eu retirar, esse compartilhamento de tela vai aparecer no painel para mim, e eu decido quando eu quero fazer o compartilhamento. Vou deixar aqui tudo selecionado, mas vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, cada um desses separadamente. E na área de gestão de convidados, é onde eu vou definir se os meus convidados vão poder ver os comentários do público ou não. Vou definir se eu vou querer que toque um som quando os convidados entrarem na plataforma. Às vezes eu entro um pouquinho mais cedo, estou ali aguardando que os convidados entrem, e aí eu não vejo que eles entraram. Aí eles começam a me mandar mensagem, ó, já estou na sala, estou na sala, ninguém está abrindo, não tem ninguém, porque eles não conseguem ver o painel da maneira como nós enxergamos. Depois nós vamos ver como é que eles enxergam esse painel. Então, é sempre interessante deixar esse sininho rolando, porque na hora que alguém entrar, toca uma campainhazinha no seu computador e você sabe que alguém entrou na sala. E essa área de autenticação obrigatória para convidados é uma área que você coloca que o companheiro só vai poder acessar se ele estiver autenticado via YouTube ou via Facebook. Isso é muito pessoal, isso aí vai de cada um nas suas próprias administrações, e caso você tenha problemas de acesso e precise banir pessoas que ficam entrando na sala, ou então que pegaram esse link e estão, enfim, utilizando, então para conseguir banir pessoas da sala, não permitir que elas acessem, elas precisam estar autenticadas, por isso essa opção. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a área de compartilhamento de tela, aqui eu posso compartilhar um vídeo de arquivo, significa que eu posso fazer, tocar o vídeo que está dentro do meu computador diretamente através desse botão aqui, eu vou clicar aqui, vou selecionar o meu vídeo, e eu vou mandar esse vídeo tocar, ou eu posso compartilhar a minha tela, seja ela uma janela, seja ela uma tela de monitor, ou posso compartilhar um guia do Chrome, né, desse browser que eu estou utilizando. Bom, aqui é um botãozinho que eu clico para convidar as pessoas. O que é convidar as pessoas? No momento em que eu entro para fazer uma live e eu receberei pessoas na minha transmissão, junto comigo, é o momento em que eu vou pegar este link aqui, o link que vai ser gerado dentro da sua sala, cada sala tem um link próprio, e eu vou enviar para a pessoa que vai fazer o acesso e entrar na sala junto comigo para a transmissão. Depois nós falaremos sobre o convite, especificamente sobre o convite, mas a forma de convidar, as duas formas estão corretas e podem ser utilizadas. E por fim, o botãozinho de sair do estúdio, posso sair do estúdio por aqui, ou posso simplesmente fechar a minha guia e sair do estúdio também. Bom, no canto direito aqui, nós temos mais alguns módulos, nós temos o módulo de comentários, que justamente são os comentários do público que está assistindo, ou que irá assistir a transmissão que eu programei. o módulo banners, é um módulo semelhante ao de comentários, a diferença é que eu crio esses banners, são textos que eu quero levar à tela, então eu crio, nós temos a área de marca, que é a área que a gente gerencia tudo o que está acontecendo visualmente dentro da minha transmissão, então as cores, qual é o estilo de texto, ou melhor, o estilo de imagem que eu quero aqui, para a tarja, eu vou decidir aqui quais são as imagens que eu vou colocar de sobreposição na minha transmissão, qual vai ser a imagem de fundo da minha transmissão, se a tarja vai aparecer ou não. A área de chat privado, é a área onde eu vou conversar internamente com as pessoas que estão aqui, dentro da sala comigo, para trocar alguma informação, para combinar alguma coisinha, para alertar alguma coisa, enquanto a transmissão está correndo, ou nos preparativos do início da transmissão, e aqui em configurações, é a mesma área dessa aqui, de CAM barra MIC, aqui eu tenho configurações também, é a mesma coisa. No próximo vídeo então, amigos, nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses módulos. o que é isso? O que é isso? O que é isso?